Fala galera, mais um vídeo começando no canal e no vídeo de hoje vamos trazer um roteiro de 3 dias que fizemos em Chicago. Então, se você tem interesse em conhecer essa cidade ou quer saber o que fazer nessa cidade, fica nesse vídeo até o final que a gente vai contar tudo pra vocês. Já pega aí o papel, a caneta ou o bloco de notas do celular pra anotar cada detalhe dessa viagem que a gente fez e que a gente ficou apaixonado, galera. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like, compartilha com geral e vamos pro vídeo. No dia 1 da nossa viagem, chegamos em Chicago e deixamos as coisas no hotel, fomos em direção ao Shed Aquarium. Essa então foi nossa primeira atração do dia e o que você precisa saber pra ir no Shed Aquarium? O valor de entrada do Shed Aquarium é R$39,95 por pessoa adulta. Crianças e pessoas residentes de Chicago pagam valores diferentes. No nosso caso, adquirimos o City Pass, o que deixa o valor do ingresso um pouco mais barato. Pra quem tem interesse no City Pass, a gente já explicou sobre ele nos vídeos de Nova York, vou deixar um card aqui em cima pra vocês. O Shed Aquarium é bem grande, então recomendamos aí pra vocês que separem 2 horas do seu dia pra ir no Shed Aquarium. Foi mais ou menos o tempo que a gente levou pra conhecer ele inteirinho. Ele é dividido em 5 blocos diferentes e cada bloco apresentam espécies do mundo inteiro. É muito legal então que você consiga ver espécies que você jamais imaginaria ver pessoalmente. O mais legal dessa atração também é a região que ela se encontra. Uma região onde tem várias outras atrações que você pode conhecer também. É a região do Museum Campus. Separe aí mais uma hora ou uma hora e meia do seu dia, porque essa é uma região muito bonita, onde as pessoas vão pra caminhar, andar de bicicleta, passear. E a gente ficou ali passeando e tirando fotos e aproveitando o clima do outono. Nessa região também existe o Field Museum e o Planetário, que você também pode conhecer. Da região do Museum Campus, pegamos um ônibus e fomos para North Street, que é uma das ruas principais de Chicago. Ali a gente encontrou uma Primark, onde a Gil quis ir. Então aí poderia ser considerada a nossa terceira parada do dia. Se você quiser parar na Primark, também é uma loja que vende vários produtos bons a preços de banana. Pessoal, fizemos umas comprinhas e bem ali, pertinho da Primark, na mesma rua, está o Chicago Theater. O teatro de Chicago que lembra bastante a Broadway de Nova York. E para encerrar as atrações do nosso dia 1 em Chicago, fomos no Chicago 360, que fica nesse prédio gigantesco, o John Hockock Building, que fica em uma das principais avenidas de Chicago, que é a Michigan Avenue. Assim que a gente entra na atração, ela já começa contando um pouco da história de Chicago, as principais atrações, como toda atração que a gente vai nessas cidades grandes costumam apresentar. Chegando lá em cima, a gente tem uma vista sensacional da cidade, realmente uma vista 360 graus, que é o que essa atração proporciona. Você consegue ver a cidade inteirinha e olha como a cidade parece muito Nova York, pessoal. É muito grande e essa vista foi maravilhosa. A gente conseguiu pegar esse pôr do sol aí. E olha o lado norte aí da cidade, com essa vista do Lago Michigan, bem top. E tem esse bar também que você pode tomar um drink. O valor de entrada do Chicago 360 é de 30 dólares por pessoa, mas essa atração também está inclusa no City Pass. Além desses 30 dólares por pessoa, se você quiser ir nessa atração especial à parte que tem no Chicago 360, você deve pagar 8 dólares a mais. É o Tilt. Esse vidro que inclina e você tem uma vista inteira da cidade. E finalizamos o nosso dia 1 com essa vista incrível da cidade toda iluminada. Deixem nos comentários o que vocês estão achando até agora e bora pro dia 2. Nosso dia 2 começou no Skydeck de Chicago, mais uma atração às alturas pra vocês. O Skydeck fica localizado no Willis Tower, no centésimo terceiro andar. E assim como no Chicago 360, antes de você pegar o elevador pra chegar no observatório, ele apresenta um pouco da culinária marcante de Chicago, as principais atrações da cidade, pontos turísticos, pessoas famosas que foram reveladas em Chicago e muito mais. Assim que você chega lá em cima, você terá uma vista incrível da cidade. E a principal atração do Skydeck é o Delade, que é um cubo de vidro que fica projetado pra fora do prédio a 1.300 pés de altura. É muito alto, galera, e muito emocionante. O valor de entrada do Skydeck é 35 dólares e você deve marcar um horário do dia pra ir conhecê-lo. A gente recomenda que você vá bem cedo pra conseguir ter tempo pra tirar fotos e fazer filmagens no Delade. E vamos pra segunda atração do dia 2, Millennium Park, galera. O parque mais famoso de Chicago. E nessa época do ano que a gente foi pra Chicago, ele estava bem lindo, com as árvores bem amareladas, alaranjadas. A gente ficou passeando por lá um bom tempo. E nesse mesmo parque tem o Cloud Gate, que é o famoso feijão de Chicago. Esse feijão espelhado, onde as pessoas ficam ali tirando fotos, fazendo filmagens. E com a gente não foi diferente. Se você segue a gente lá no Instagram, você deve ter visto que postamos bastante foto e vídeo na nossa página do Instagram. Então ficamos passeando ali pelo Millennium Park um bom tempo. Reserve aí pelo menos 1 hora e meia, 2 horas, para conhecer todo o parque. E a nossa terceira atração do dia 2 foi um passeio de barco no Rio Chicago. O valor desse passeio é 41 dólares e ele deve ser agendado. No nosso caso, compramos pelo Siripaz, então agendamos pelo próprio site do Siripaz. Durante o passeio, o guia vai explicando um pouco sobre a história de Chicago, a arquitetura, o Skyline, como a cidade foi construída. O passeio dura em torno de 1 hora a 1 hora e meia. E bem ali onde você faz o passeio de barco, tem mais uma atração que é o Riverwalk, onde as pessoas podem passear, tirar fotos, ir em lojas e aproveitar essa vista incrível do Skyline de Chicago. Chegando no final do nosso dia 2 em Chicago, fomos para o Navi Pier. Essa atração é gratuita e reserve aí pelo menos mais 1 hora do seu dia para conhecê-lo. O Navi Pier já foi considerado um dos piers mais famosos dos Estados Unidos. Essa atração é gratuita, mas se você quiser aproveitar os brinquedos do parque de diversão que tem por lá, o museu do brinquedo e qualquer outra atração que tem no Navi Pier, você deverá pagar. No entanto, só de ir no Navi Pier para conhecê-lo e para ter essa vista incrível da cidade de Chicago toda iluminada, não tem preço. Chegando ao fim do nosso dia 2 em Chicago, resolvemos voltar para o Chicago Theater. Queríamos presenciar um pouco desse ponto turístico de Chicago todo iluminado. Comenta aí se não lembra um pouco de Nova York e da Broadway. Chegando ao fim do nosso roteiro de Chicago, no nosso terceiro dia na cidade, a gente tinha planejado repetir algumas atrações que mais gostamos nos dias anteriores. Porém, o dia amanheceu chuvoso, então conseguimos apenas ir na 9th Street, voltamos na Primark, fizemos algumas comprinhas, achamos uma lojinha de imãs também e conseguimos comprar um imã para a nossa geladeira. Voltamos também no Millennium Park para aproveitar um pouco desse clima maravilhoso da cidade de Chicago. Bom, galera, esse foi o nosso roteiro de 3 dias na cidade de Chicago. Se você gostou do que viu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Valeu, gente, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho